O chão de minha mãe Que me aqueceu com carinho O chão de minha mãe Que me aqueceu com carinho Mais tarde serviu-te amar Pra desenhar meu filhinho Mais tarde serviu-te amar Pra desenhar meu filhinho Com suas pranchas brincava Ou dormia sempre Com suas pranchas brincava Ou dormia sempre Quando minha mãe cantava As canções de antigamente Quando minha mãe cantava As canções de antigamente Diz meu filho com amor Nem o vento de rainha Diz meu filho com amor Nem o vento de rainha Para mim O chão de minha mãe Do que o chão de minha mãe Para mim O chão de minha mãe O chão de minha mãe O chão de minha mãe Recusando a tripa Zingar o bote Na praia da favita Dentro do ar Era senhor do mundo Peltis nada Remo bailando à polpa Cortando a espuma E lindo rendelhado Gaibotas e mascates lado a lado Arranjo guardado Na sua pouca roupa O António é meu filho Lá vai de bela e sada Saindo da vada Para o mar da cartola Dá para o presídio Sem pedir esmola Rumo ao pesqueiro Em busca de nada Vai na lancha Anjo da guarda ao lado Barco sem rumo Temporal desfeito Segura a cruz de Cristo Contra o peito Retrato da mãe Num fio esmaltado Negro oceano A morte no destino Maré de medo e volta em emoções A mãe na igreja Desfaça em orações Está nas mãos de Deus O meu menino Não há relíquia mais linda Em que o chão dos meus afetos Não há relíquia mais linda Em que o chão dos meus afetos Quem só se serve ainda Para que sem-me os netos Quem só se serve ainda Para que sem-me os netos Para que sem-me os netos A ambição desmedida Em que a minha alma contem É a visão das medidas em que a minha alma contém Era eu toda a vida aos ombros da minha mãe Era eu toda a vida aos ombros da minha mãe Era eu toda a vida aos ombros da minha mãe O corpo em toa são as ladeiras Repica os tiros da alma, anda alegria no mar Repica os tiros da alma, anda alegria no mar É o bar que se enjoelha e vai casar É o bar que se enjoelha e vai casar Mar cavado, cruel e traiçoeiro Mar morançoso, meio, mar amigo Mar que dá pão, dá vida, mar abrigo O mar padrasto para o marinheiro O barco do António sul com o infinito Onde o mar com a canoção com poesia Reza lançada, senhora da agonia Ouvem ao mar, gritou mestre Felito Ouvem ao mar, gritou multidão Choram as mães, lágrimas de dor Reza-se a senhora da assunção É muito triste a vida do pescador O vento sobra, agresce na ribeira Não liga bem o tempo ao pesagem Junto à lapa Chora-se o naufrágio Ficou no mar A canoia inteira Um corpo-roxo Já-res desfigurado De fato preto num caixão de pinho Com uma mortalha O lençol de linho Coração de mãe despedaçado No cemitério Numa placa em cobre A sua mãe o deixa amarga despedida Escreve em duas linhas Uma vida Este é o meu António Nasceu e morreu pobre O cheiro de minha mãe Que me aqueceu com carinho O cheiro de minha mãe Que me aqueceu com carinho Mais tarde Serviu-te ao mar Para desenhar meu filho Mais tarde Serviu-te ao mar Para desenhar meu filho Serviu-te ao mar O cheiro de minha mãe Que me aqueceu com carinho O cheiro de minha mãe Que me aqueceu com carinho Mais tarde Mais tarde Serviu-te ao mar Para desenhar meu filho Mais tarde Serviu-te ao mar Serviu-te ao mar Serviu-te ao mar Para desenhar meu filho Serviu-te ao mar Serviu-te ao mar Serviu-te ao mar Serviu-te ao mar